e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas a novidade para nossa mercado agora Bitcoin valorizou 63.147 mas está nos centavos ainda galera triste em um lado né como eu sempre falo mas um lado e vamos ficar feliz né que é o momento de acumular mais né temos mais oportunidade de comprar mais nesse nível de centavos né mas a temos que tomar muito cuidado não porque tem vários vídeos aí saindo não para enganar muitas pessoas não para quem tem pouco não há conhecimento pouco confiança nesse indústria acaba caindo nesse nesse mau intenção nessas pessoas não por isso cuidado até brad garlingos colocou aqui ó não brad garlingos pediu os membros da comunidade gcp que não caem vários golpes nas redes sociais né brad garlingos também nunca entrarei em contato com com você não com nós né primeiro para investir ou enviar dinheiro não tem vários não já vejo isso várias vezes não tem vários vídeos aí dizem que manda o seu xcrp vou te retornar duplo triplo não cai isso aí pelo amor de deus e nem passa nenhuma em dados de chave não passar carteira não só número da carteira não e eles querem enviar para você ok não passa o contato a contato perdão o seu 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 carteira na número de carteira 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 digital a monex compartilhou esse aqui ó não xrp não pode criar riqueza para gerações né os outros criptomoedas pode deixar você rico né mas xrp e riqueza para resto dos nossos dias de gerações galera né e a chave aqui paciência jac da rippler compartilhou aqui ó xrp não é apenas uma criptomoeda uma ferramenta para indústria financeira fazer o ponte de valor todos os dias né não pode ser muito barato né não pode ser centavos centavos mesmo galera jack da rippler de novo aqui ó quem falou isso aqui a treina publicado pela treina xrp eu e e para os não otimistas é pode chegar sem dólares né e se só um começo para qualquer um que esteja começando com cripto ou mesmo investidores experientes que busca um check-up de estratégia ou avaliação de saúde do portfólio a trade oferece uma consulta gratuita né para quem quem são novos aqui né pode entrar em contato com a trade não é esse não sou pesquisa minha galera pesquisa de uma instituição né que colocou a xrp na uma das recomendações deles né e eles vão orientá-lo sobre as opções com base de seus objetivos e tolerância ao risco dando a você um site ou perspectiva né que o ajuda a navegar o espaço de cripto de rápido movimento não excelente galera o xaif colocou aqui ó somente moedas que está em conformidade com esse padrão na isso 20 e 22 na não tem como xrp xlm incluindo xdc serão trocadas e usados para pagar por produtos e serviços né formulários em papel como cheque se ordem se pagamento qualquer não pode citar qualquer aqui galera tudo que tem valor né tudo que você troca com uma pessoa não ações para derivativos e versa não a fundo de investimento letra de crédito para moeda fiduciária não não a imóveis para dinheiro fiduciário para cripto não sempre tem não a sempre tem valor né no meio nesses transações as cripto moeda pode fazer papel não no futuro não e vai melhorar não vai tirar o atrito não vai ser muito eficiente barato rápido né troca dos valores galera olha isso aqui federal reserve não sistema de banco central dos EUA né federal reserve designou oficialmente xrp xdc como os ativos digitais exclusivos permitidos para processamento de pagamentos no outro sistema fed não né igual pix no brasil né além disso versão 2.0 dao lomo se destaca como dao né mais sofisticado no blockchain estela este vídeo informativo ilustra funcionalidade da plataforma na empolgada 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 temente esses recursos estarão disponíveis em breve no leite do xrp também como lomos dao planejando lançar xrp no final desse ano galera não temos xrp e também temos xlm né olha esse aqui não por que banco central usaria a protocolo interleger né o interleger protocolo aborda todas as deficiências comuns do blockchain né embora os bancos apressem muitos aspectos da tecnologia e nem todos os recursos se alinham com esses processo com seus processos internos no entanto o interleger protocolo resolve as principais preocupações né que os bancos têm sobre blockchain incluindo escalabilidade privacidade das transações né interoperabilidade osso de ativos digitais para transações né o interleger protocolo fornece soluções eficazes para os bancos que busca atualizar seus serviços com tecnologia blockchain né acabou swift galera olha esse aqui analista né analista top diz que xrp né diz que a ti mesmo xrp está cozinhando alguma coisa galera não não se prepare não porque algo não algo que tá fervendo não significa tem algo quente galera se Deus quiser logo logo não vai demorar galera galera espero que vocês gostaram e se cortou atualização não esquece de se inscrever ok muito obrigado pela apoio de todos né todos os longos nesses anos nesse jornada não e temos muito pela frente ainda galera e o trás não os potencial não oportunidade nesse jornada galera não que o gosto de compartilhar com vocês né Deus abençoe todos até próximo vídeo galera